Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados Eu lhes darei uma lição, ou não me chamo Aldebaran de Touro Vai lutar sim, Aldebaran! Não vai tentar nada, Aldebaran! Um Cavaleiro de Ouro mal precisa se defender de um novato de bronze Você não está nem perto de ser forte o bastante para me enfrentar Como pode? Que força é essa? Mas ele deve ser... É o terrível Touro de Ouro! Tanta força! Ele é mesmo... um Touro Dourado! Prepare-se, você vai enfrentar Aldebaran de Touro Lutem! Eu posso muito bem derrotar você assim Eu já disse, vocês não vão passar por Touro Meteori! O que está acontecendo? Ele nem está em postura de luta Aí vai! Os braços estão cruzados, mas está em posição de ataque É como... a técnica de um Samurai Agora, Pegasus! Tome isso! Quanta força! Quem me corta! E tem ouro! Se pega, azul! E tal, Aldebaran? Viu só? Eu superei você! Não me subestime, só porque sou um cavaleiro de bronze Não imaginei que os cavaleiros de ouro fossem tão mais fortes do que a gente Como faço para derrotar esse Aldebaran? Faça a espada sair Quando a espada sai da bainha, ela perde força A espada morre, perde a utilidade A única maneira de deter o grande chifre É conseguir bloquear o seu punho Como se bloqueie uma espada ainda embainhada Acha mesmo que vai me deter? Acha que conseguiu descendar o meu golpe? Então agora, tente bloquear o meu punho Veja como vou bloqueá-lo Com o meu meteoro Não acredito O punho de ceia realizou um Big Bang É isso, Aldebaran Acabo de bloquear o seu punho Prepare-se Agora eu vou quebrar o seu chifre de ouro Seu tolo Eu vou quebrar esses... Chifres de ouro Venha, ceia Eu vou enterrar você Lutem Você disse que vai tirar um dos meus chifres dourados? Seria um milagre se você conseguisse Se fizer isso mesmo, eu adivinco a minha derrota Aí vai! Isso é tudo que um cavaleiro de pronto pode fazer? Meteoro Já sei como vencer Aldebaran Essa é a ideia Você rompeu a minha postura de luta Tá, mas e daí? O mundo ensinou a despertar o cosmo máximo Vamos, sétimo sentido Meteoro Desperte! Impossível A perda repentina de todos os seus sentidos realmente expandiu seu cosmo Será que o cosmo máximo atingiu o cosmo máximo? No caute Vencedor Esse é o poder de um cavaleiro de ouro O cosmo de ceia está se expandindo Ele cresce enquanto ceia é golpeado e derrubado Não pode ser Se continuar crescendo assim Ele pode se tornar mais poderoso Do que todos os cavaleiros de ouro O que? O cosmo de ceia Sumiu Tá aqui, Aldebaran Como prometi Vou pegar esse chifre O que? Gostou, Aldebaran? Eu te avisei Eu falei que eu ia quebrar seu chifre de ouro E aí? Você vai admitir a derrota? Ou será que você quer perder o outro chifre? Acho que por hoje chega, ceia Você é o primeiro a quebrar o chifre do touro Meus parabéns Pode ir, ceia Pode passar pela casa de touro Mas não espere que consiga passar pelas outras casas tão facilmente Não subestime Os cavaleiros de ouro Eu sei Aprendi sobre isso Acabei de aprender tudo sobre o poder dos cavaleiros de ouro Os cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados